Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Seu crime é não fazer rato, e você merda se inclina O rumo é liberado, o letrô aqui nem rima Você foi educado e aprendi agora a palavra Dia dos pais na escola, o único que nunca sabe Eu não sou sozinho, seu otário Aí eu não não posso ficar tirado Eu não sou o cara, mano, que eu não pesado É uma forma de inerentear o mais claro que o inverno Amassado o impermeável Que é cada lugar que eu vou chegando emocionado É que eu arrumarei de agora Quanto mais você arrumar bem, a sua cara vai pra fora Sem raro, quanto mais você arrumar bem, a sua cara vai pra fora Sem raro, quanto mais você arrumar bem, a sua cara vai pra fora Cê sabe que você é juremissiro, tá dentro da minha escola Tem que ter fim da sua vaga, vai, por favor, me pera aí Meu amigo, tá aqui no meu de fora Sua inveja entrou na puta, a inveja vem pra fora A vida é de fora, a vida sempre vai Mas parei sensei, que luxo cês vai Que não é a puta, não é a cultura, não é a Eu vou ser papo que eu sou barrabo de poder Eu falo meu cerveiro com o único que narra as potas ferras Você é mentira, ela é improvisada Mas por que que o teu corpo parece um cara que tem um balão? Cê é bem vinte Não me perigo é porque eu deixo com os crianças, eu tava sem presente Não me perigo é porque cê é para não te ver Cê tá no lugar do jeito nenhum, não fica parecido Amor, não, você é pego Eu nunca pude chegar num dia que cê entendeu que ele falava que eu não fico aberto Fala direita, porra Tira a porra da boca Lutoncinha, cê tá no garotone, pede um, dois, três, um, tiado, ameritone Porra, amigas, eu não gostei Amigo, eu nem nem te falar, porra, eu fiquei com a pena desse garoto, deixa eu arrumar não Deixa eu arrumar que você é bom Me diga que o que você parece é a terra, mais tudo na novela Última volta É muito chato no proceder, só quando ele dá pra casa do pai, ele vai preferindo o que? É 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 o que? Eu tenho certeza Vai dizer, cara, o seu filho ele democrata cara, eu ele preferia um adradê Eu preferia um adradê Eu vou chamar nessa porra de Auftra Se o filho meronfeci, para dele Fica aqui pariu Milcientes vai girar a fala Um ampunt m providão Pra dê nome Al! É uma funilha Vai pra vinte aqui pariu Tá mudo no seu É o que? Bomüne do Jon scientist tem um maniquizinho do teu É o que eu aaisia Aí amigo agora tem um rapudo O que você acha aí? Essa é muito luz que o cara não tem para e não tem como pensar. Então veja que eu não sou prato. Para de batalhar porque o filho pegava o prato. E a desanfiar, eu tô entendendo. Foi filho porque foi a única que tá fulendo. Foi a única que tá fulendo. Foi a única que tá fulendo. E a desanfiar, que não tá entendendo. Mulher que tem um pai há 20 anos e não tá vendo. Não, 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 não dá se dá registro. Aê. O Jardins é bairro de favela, seu pai vai nascer com a câmera, o pai vai a corte de piscineira. Onde no cela, se é amarela. Você vê com a cara na janela. A banda é corta realmente. Quer desafiar. Não tem um perdendo. Você não tem pai Minha sua cara tá pagando Entra, não se lembra Entra, não se lembra Tô tocando